O mês de março é o escolhido para promover a conscientização da população sobre a prevenção do câncer do intestino. É o março azul marinho. Como parte da programação, a Assembleia Legislativa recebeu o coloproctologista Guilherme Buchen para abordar o tema na sessão ocorrida nesta quinta-feira. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é que haja a cada ano cerca de 41 mil casos de câncer de intestino no Brasil. Informar a população sobre a necessidade, a importância de prevenir o câncer de intestino e também, junto à Assembleia Legislativa, buscar uma atenção especial aos recursos necessários para o financiamento dos municípios para o acesso à colonoscopia. Ele reforça a importância da prevenção. Prevenir é sempre mais barato, mas isso tem um custo também. E é esse o nosso trabalho aqui de conscientização dos deputados para que consigam trazer esse recurso. Os exames, como colonoscopia e sangue oculto nas fezes, são indicados para as pessoas a partir de 45 anos que não tenham sintoma. E o especialista faz um alerta para os sinais que merecem atenção. Aquelas pessoas que têm alguns sinais de alerta, por exemplo, dor de barriga inespecífica, sangramento anal, alteração do hábito do intestino, uma pessoa que vai no banheiro normalmente e de repente começa a ter diarreia ou constipação, essas pessoas também, independente da idade, devem procurar auxílio médico para estabelecer um diagnóstico adequado.